Desta vez, foram os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde que receberam palestras e ações da campanha Outubro Rosa. O Outubro Rosa, ele é comemorado nacionalmente para que a gente possa despertar na mulher a importância do autocuidado. Mas o que a gente faz com a saúde da mulher são todos os dias do ano, todos os meses do ano. A gente precisa despertar para que o autocuidado, ele possa auxiliar no processo diagnóstico precoce de um câncer de mama ou qualquer outra patologia. Foram levadas orientações sobre prevenção ao câncer de mama e cola do útero e a importância do autoexame. Durante todo o mês de outubro, nós nas unidades básicas de saúde também propomos isso aos funcionários das unidades básicas, a equipe de saúde da família, mas principalmente o nosso público-alvo são as mulheres da comunidade, da população caxiense. Os profissionais de saúde aderiram às informações e valorizaram a importância da campanha. Nós que trabalhamos com saúde, não poderíamos ficar de fora como um autoconhecimento para todas as colaboradoras, servidoras públicas, as mulheres que trabalham na rede pública de saúde da Secretaria de Saúde de Caxias. É uma forma preventiva, uma forma também de homenagear a nós mulheres que trabalhamos na rede da saúde de Caxias e de qualquer forma trazer informação sobre essa data tão importante que é o outubro rosa. Legenda Adriana Zanotto